Vamos para cima galera, vamos para cima do estufu, roubá-los, os trapos, o que tiver aqui, a gente vai pescar. Grande, é grande, é grande, é grande cara, é grande, segura aí, é grande cara, ó, pegou. Caraca velho, voltou, segura aí que é grande, é grande. Era muito grande cara, muito. Aí garoto, mas rapaz, ó, tá ajudando ainda, tá ajudando, tá ajudando a gente aí para escolher a isca, cara. Para poder aprender direitinho. Olha a platinha. Pequeno, né? Não, não foi esse joguinho que bateu. Não, bateu outro para cá também. E aí, peixinho. Olha aí, soltou. Agora é o pininho, mamão. Não fez nem barulho. Olha lá, olha aqui com o neto. É um machinho, é? É. Olha, pininho na superfície aqui. Achei uma cor hoje já. Se bater aqui para atirar. Segui até com medo de pegar esse peixe. Pegou? Pegou. Pegou? Olha, grande, né? E aí, bora lá? Rapaz, deixa eu ver esse peixe aí, de direito aí. É um quebre. É um quebre. É um quebre, é? É um padrão um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Mostra aí? Mostra aí? Olha. Quebrezinho. É, coloração bem forte dele, né? Joga lá. Vermelhão embaixo. Botar lá na área. É, a gente... Pegar ali, foi uma pontada, cara. Foi. Foi peixe grande ali, né? Se não bater nada aqui, a gente já vai para lá. Foi para cá assim, não foi? Foi, mas ele está jogando aqui porque ele pode estar vindo à beira dele também. Está enchendo para cá? É. Hum, boa. Está no caminho dele aí. Opa! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. E aí, garoto, olha o que eu peguei, rapaz. Bota aí no pataguá. Um super pinimo, olha aí. Na T20. Olha lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha lá. É, estou vendo. Cara, tem um cardume bom, né? Rapaz, é grande, hein? Agora é um anime aí, Neto. Viu aí? Viu. Viu. E aí, galera. Tirei a GoPro. Engatou um peixão aqui. Eu pedi para o Neto pegar a minha GoPro aqui. Estamos olhando o celular e tudo. Rapaz. Olha aí o tucu, né? É o tucu, né? É. O ponto dos robalos tucu, né? É. Me dá aqui, me dá aqui. É, garoto. Olha aí, tucu não. Não foge não, não foge não. O ponto dos robalos, galera. Baby tarpa levantando aqui na chuva. Olha o peixão passando aí, ó. Começou a chover. Oi. Na verdade, o tempo ficou nublado e eu falei para o Neto. Vamos tentar o robalo. Tem um ponto de robalo aqui, né? E aí entrou o pinima no camarão artificial. E começou a chover. Como são as coisas, né? Tchau, tchau.